Oi gente, vim mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz no site da Candice Berenice e ela chegou assim bem embaladinha e foram três produtos esse é o primeiro produto, é o sabonete líquido demaquilante gente, esse sabonete é sensacional, maravilhoso, ele tira a maquiagem até prova d'água, hein? essa é o pó translúcido amarelê eu gosto muito de usar ele, eu combino ele com o meu corretivo ele sela bem a maquiagem, fica linda, a pele fica bem linda e esse é o demaquilante que eu comprei eu particularmente não gosto de demaquilante assim mas eu comprei pra experimentar depois eu venho falar pra vocês se eu gostei ou não e foi isso gente, essas minhas comprinhas então é isso, um beijo e até o próximo vídeo